E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Rigossolo HD. Bora lá reagir aos melhores fatalities da rapaziadinha. Bora lá, bora lá. Eu fui uma rainha, eu honro nas minhas ancestrais. Também honro os meus que foram escravizados. E eu sei bem, eu reconheço o meu passado. Eu tava trancado, eu tava fudido. Hoje eu sou exibido, eu vim de um reino escondido. Só que o meu também era, por isso mesmo que eu saí era da pedra. Você não entendeu? Agora sou matata do mundo escondido. Eu pus o meu nome lá no mapa. Eu pus o meu nome no mapa, inclusive GR. Não sou amigo no mapa e meus irmãos de pele. Por isso eu reconheço aquilo que importa. Se não cruzar os braços, você não passa pela porta. Eu não aceito. Eu cruzo o meu braço, mas o braço tá aberto. Por isso mesmo que eu mando o versado. Não fecho o meu punho, mas eu sou... Agora que eu vim explicar, vai falar que acertou até nisso copio. Eu acho mesmo que ela tá querendo te imitar. Imitar, mas eu gosto assim. Sinceramente, agora eu causo o seu fim. Eu não vou imitar, ô para animal. Não nasci pra ser uma cópia porque eu sou original. Ave Maria. Bate palma, Batalha da Norte. Bate palma. O tempo passou, mas o sangue não esfria. Não sabe sem bala. E aqueles que amam hype, é sempre esses que fala. Tá ligado? E é essa a diferença. Acabado, tem no que é hype? Só fala, não quero, eu faço. Juramento de póker de 100k. Eu quero hype. O arrombado que me desafiou. Eu ligo tanto pro hype quanto tu. Que eu vou pegar o dinheiro do prêmio e enfiar no meio do teu cu. E isso daqui é punchline. Na corda bamba da vida, cê tá na slackline. Então meu mano, olha. Aqui é animal vine. Não quero treta nem hype. Eu quero freestyle. Isso daqui é punchline. Eu tô desenvolvendo. Arrombado, rima mais e chora menos. Aí lhes apresento, crau que na disciplina. É muita treta, muito hype, pouca rima. E é por isso mesmo que cê vai tomar no queixo. Eu sou o chorão, cê não é o fora do eixo. Tá ligado? E o que que você fala? Sem cada rima que cê traz, eu respondo em pau. Eu nunca falei que eu sou fora do eixo. Mas eu sou o mano que vem pra acertar teu queixo. Eu vim do Rio de Janeiro. Pronto pra te matar e serve teu crânio no tabuleiro. Faz barulho, Batalha da Norte. Essa não deu, bandido. Máximo. Bate palma, Batalha da Norte. Dá pra perceber quem vem pra rimar. Quem vem tentar caçar treta, um hype caçar. Você tá ligado que você não rima bem. Não tá o Krawk, agora é eu. Vai caçar treta com quem? Não caço treta com ninguém, é disciplina. Porque eu não caço treta, eu me resolvo com rima. O Krawk tá também, só que yoga quer o trem. O que tá valendo é que é punch, o que você nunca tem. Caralho, você viu alguma punch desse cara? Eu não esperava. Oh, sem maldade pra mim, você é um Z. Olha o yoga aqui na sola do meu pé. Rimas em 3, 2, 1. Esses caras é muito fraco, já deu pra entender. Pra ganhar, tira o sapato, mas hoje você vai perder. Você sabe por quê? E agora que a rima é rara? Olha só a minha quena que eu vou grafar na tua cara. Ele só tá falando. Minha cara aqui e eu tô esperando. Cadê esse cara? Não é inteligente. Você vai me agredir, tô esperando na sua frente. Mas eu sou mais verdadeiro. Mas sendo que é assim, aqui você falou primeiro. Eu vou te agredir e agora que eu tô sorrindo. Ô, cuzão, abri seus olhos, eu tô batendo. Tô agredindo. Você não tá batendo em ninguém. Você só tá sonhando, achando que essa batalha tá ganhando. Ele tá pendendo e tá metendo um louco. Um Yaga no meu pé, olha o não e no outro. Boa. Deixa o like, rapaziada. Ok, ok. É, mas eu vim com uma Kenner e agora sem freguês. Uma sola da minha Kenner que vai caber pro três. Não e no outro e agora sem esforço. Tô vendo o trio do Kalk todo dentro do meu bolso. Ele falou que é jibonha, da minha frente você rasa. Pode buscar o gavião porque cobra não cria asa. Eu sou queijo dançado, ouro meu compromisso. Meu pai que deixa furado igualzinho o queijo suíço. Queijo suíço, mas sou verdadeiro. Amigo, eu sou um símbolo mais mineiro. Você tá ligado? É só um fiasco. Se acha um gavião, na minha mão vira um pombo de Osasco. Eu vim um pombo de Osasco. E aqui nessa pomba, hoje eu vou fazer churrasco. Ele falou de queijo, mas hoje ele ramela. Meu rap é forte, derrete igualzinho a mussarela. Igualzinho a mussarela. A diferença do rap raiz, quanto é o rap Nutella. Não sou churrasco, então come ele na janta. Que a palavra que eu dou, vai entrar lá na tua garganta. Jantar na minha garganta. Meu parça, você acha que a Maradona é a mão santa? Aí meu parça, sem maldade você ramelou. Porque eu tô cansado como o bom que o diabo amassou. Como o bom que o diabo amassou. Sem patifaria. Mas eu não vendo, amigo, seu sonho na padaria. Você tá ligado? Já não confundo. Sou Maradona, viro Messi pra virar logo campeão do mundo. Falando Maradona, ele vai virar o Messi. É, a onda do pão é foda. Tá causando mó estresse. O bom que o diabo amassou. Faz massa, manteiga e come. É nesse que ramelou, mas janta com o microfone. Janta com o microfone. Isso é verdadeiro. Eu acho que agora parceiro, ele é guerreiro. Ele fala de sazão, ele não é o pistaleiro. Pistale de Jacanto, seu ataque foi sem tompeiro. Bate palma. Aê. Três, dois, um. Vou matar no flow. Trapa no beat. É um dedo trick. Até o pente cai. Não dou xilique. Cê tá ligado? Nós não decora. Nós não era o corredor. Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo. Agora vai se fuder. Eu tô na sua frente. Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor. Ele é uma piada. Eu vou sair correndo da mesa da sua decorada. Não. Cê não. Eu sou corredor. Eu sou corredor. Eu sou corredor. Vem. Vem. Rima de três. Dois. Um. Ele não rimou. Só travou. Falou da mesa morada. Mas eu faço tudo no de improviso. E joga a rima na sua cara. O pé do trick. E rima em brasa. Ei, Samuel. Busca o seu filho. Leve ele pra casa. Eu tô te respeitando. Samuel, você é foda, moleque. Eu te amo. Chamar o Samuel. Que ele vem te bater. Samuel, Chloe. Calma, 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 calma. Três, dois, um. Primeiro ele cita os outros. Depois eu quis o ocultão. Primeiro você é um esforço. E não exerce sua função. Falou até do meu erro. O meu erro hoje eu peço o peitão. E o que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão. Não. Eu me escondo a mão. Eu tô montando a cara aqui no palco. Porque ele é um vacilão. Nessa vida você não me exalto. Sabe por que respeito o Samuel do improvisado. Eu só arrependo o preto. Ele fala que eu sou a bota de delineado, pô. É. Bate pra rapaz. Ele nem passa delineado. A namorada dele não faz. Ele igual até que o Samuel. E é por isso que você é um chacota. Samuel com sire na cabeça. O autor da sua derrota. Bate pra uma batalha da noite. É isso rapaziada. Se inscreva no canal. Ative o CD. Deixa o like. Agradeço você de coração. Pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. E meu slogan é de. Espero que vocês entendam de verdade. Que felizmente não dá pra colocar só o compilado aqui no canal. Porque a gente tem que fazer o react. O YouTube mudou as regras. Espero que realmente você entenda de verdade. Rapaziadinha. É isso. E deixa aqui nos comentários. Sugestões de temas rapaziada. Fatalities. Flores. Pointlines. Quais MCs você mais gosta de assistir aqui no canal. Rimas Logo HD. É isso rapaziadinha. Ah. Seguinte. Eu vou tentar pelo menos enviar de 5 a 10 vídeos por dia. Aqui no canal. Rimas Logo HD. Rapaziadinha. E também no outro canal. Mini Rimas também. De 5 a 10 vídeos por dia aqui. Nos canais. Viu rapaziada. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.